Esta dor no seu peito, quanta falta de ar Esta dor de mau jeito, quer te sufocar Nesse quarto escuro, não encontra forças pra lutar Não é compreendido, nesta situação Você luta, se esforça, pra sair da depressão Mas o chão desabe em você Não sabe mais o que fazer Esta angústia e depressão, hoje Deus na sua vida Vai por um fim Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida E vida pode dar Se levanta para receber a cura Hoje Deus vai te curar Esta depressão, Ele vai curar Esta tristeza, vai por um fim Vai te libertar, vai te restaurar Você vai voltar a sorrir Ele é a cura Ele é o remédio Para todas feridas Vai tirar você desse tédio Não é compreendido, nesta situação Você luta, se esforça, pra sair da depressão Mas o chão desabe em você Não sabe mais o que fazer Resta angústia e depressão Hoje Deus na sua vida Vai por um fim Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida Ele é o autor da vida E vida pode dar Se levanta para receber a cura Hoje Deus vai te curar Esta depressão, Ele vai curar Esta tristeza, vai por um fim Vai te libertar Vai te restaurar Vai te restaurar Você vai voltar a sorrir Ele é a cura Ele é o remédio Para todas feridas Vai tirar você desse tédio Vai tirar você desse tédio Essa depressão, Ele vai curar Essa tristeza, vai por um fim Vai te libertar Vai te restaurar Você vai voltar a sorrir Você vai voltar a sorrir Ele é a cura Ele é o remédio Para todas feridas Para todas feridas Vai tirar você desse tédio Essa dor Essa dor no seu peito Ele pode tirar Eu amo Ele é o remédio Eu amo Obrigado.